Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Usa essa regra quando você vai pra fazer suas compras. Por exemplo, eu entro no supermercado americano ou aqui em São Paulo e eu penso. Eu só compro das paredes e vou embora. Eu entro, pego meus ovos, as minhas carnes, eu pego os iogurtes zero, eu pego minhas frutas, eu paro no centro só pra quê? Aveia. Então semente é seu inimigo, nós é seu amigo. Sabia o que eu disse? Semente é seu inimigo, nós é seu amigo. Então, trigo, total veneno. Soja, cheio de estrogênio. Feminiza o homem, cansa da mama na mulher. Sementes, não é muito bom. Exceção é a aveia que protege seu coração e dá músculo. E na mulher tudo isso, ok? Então quando eu faço a própria, pergunto a mim mesmo. Eu encontraria carne de ave no Amazonas? Sim, eu compro. Eu encontraria ovos no Amazonas? Sim, eu compro. Eu encontraria frutas? Sim, cocô vai cair na sua cabeça. Banana vai cair na sua cabeça. Mas eu encontraria, digamos, leite no Amazonas? Não. Qual animal toma leite de outro animal? Adulto? Nenhum. Eu encontraria sal no Amazonas? Não. Eu encontraria trigo no Amazonas? Não. Eu encontraria milho no Amazonas? Não. Arroz? Não. Se você não encontra no Amazonas, não compre. Ok?